Esses grandão que eu vou fazer Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Essa saudade é verdade, o cheiro tem que ir pra esbora E tá de novo já um apaixonado E deixou de onde sobrou A mulher que mais adora E o mundo hoje não ficou de fora Essa saudade é verdade, o cheiro tem que ir pra esbora Pula, pula, cai, pula, cai, pula, cai, pula, cai, pula, cai, pula Coração pula no peito, lembra nada, o que se foi? Foi felicidade, felicidade, coração pula no peito É saudade que não tem fim Foi felicidade Felicidade sim Coração pulado É saudade que não tem fim Eu vou com tudo hoje Eu não me pude embora Se saudade me apertar O cheiro feio e me transforma Nada de um maluque é uma paixinada Que deixou em outro estado Uma mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje Eu não me pude embora Essa saudade me apertar O cheiro feio e me transforma Eu vou com tudo hoje Eu não me pude embora Se saudade me apertar O cheiro feio e me transforma Nada de um maluque é uma paixinada Que deixou em outro estado Uma mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje Eu não me pude embora Se saudade me apertar O cheiro feio e me transforma Eu vou com tudo hoje Eu não me pude embora Se saudade me apertar O cheiro feio e me transforma O cheiro feio e me transforma O cheiro feio e me transforma Que deixou em outro estado Uma mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje Eu não me pude embora Se saudade me apertar O cheiro feio e me transforma Eu não me pude embora Eu não me pude embora Eu não me pude embora Eu não me pude Когда eu me transforma Eu não me pude embora Aplausos